E aí, beleza? Estamos aqui, né? Novamente com mais um multimídia. Desta vez a MyLink geração 1, né? Aqui do Prisma. Você vem, né? Tem essa moldura, esses cinzeiros aqui, ó. Um cinzeiro, um porta-moeda, um porta-moeda. Você vai fazer o seguinte, quando você puxa os dois, né? Depois puxa essa moldura. Aí ele vai ficar assim. Aí você vai precisar de uma chave torque. Cadê a minha chave aqui? Peraí. Deixa eu achar ela aqui. Peraí. Ó. Olha aí, eu tava com a chave agora, meu irmão. Peraí. Achei, ó. Chavezinha torque. Cadê o foco? Foca, minha filha. Aqui, ó. Chavezinha torque até quinze, se eu não me engano. Você vem e tira os quatro. Que ela sai. Aí, irmão, você vem aqui, ó. Você vai tirar, né, o chicote, né? Que pega as informações do carro, né? E tal. A antena, né? Aí você vem e tira. Tira. Chicote. O cabozinho USB, né? Tá vendo? Aquele estilo V3, esse daqui, ó. A anteninha aqui. Peraí, deixa eu tirar a bacana aqui. Opa. Peraí, deixa eu tirar. Cinquenta anos depois eu consegui tirar o plug. É o seguinte, ó. Tá vendo? Nessa partezinha do plug aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui, ó. Você aperta pra baixo, ó. Aperta pra baixo e puxa que ele sai. Agora vamos desmontar ela, né? Vamos trocar aqui o touch dela. Vamos lá, né? Vamos começar aí o processo da desmontagem, né? Do MyLink. Então, vamos começar, né? Tirar todos os parafusos e tal. Vamos lá, né? Agora a gente tá desmontado. Tirar aí as peças que encaixam lá na... Onde a multimídia fica, né? No painel. Tem essa pequena estrutura aí. Você tira. O ideal é separar ali no cantinho. Então, é peça que o parafuso... Então... Tiramos o outro lado também, né? Beleza. Junta tudo o botinho. Agora nós vamos tirar esses parafusos que ficam em volta ali do... Da tela. Vamos fazer assim, né? Você vai tirando parafusos por parafusos. Com a chave... É... Philips. Ou estrela... Pequena, né? Você tem que ter duas chaves... De estrela. Uma grande... E uma pequena. E uma... Penda bem pequenininha. Daqui a pouco a gente vai... Vendo que ela vai ser usada, né? Então, você vai tirando aí toda a lateral dele, né? Parafuso por parafuso. E... Aí vai. É um processo um pouquinho demorado, né? Por isso que a gente pôs aí o time-lapse. Tira parafuso mais parafuso, né? Tá vendo? Juntando os parafusos ali do lado. Como eu deixei... Ali do lado, né? São os primeiros parafusos. Primeiros... É... É... Suportes, né? Agora a gente vem para a segunda leva de parafusos que seguram... O esqueletinho aí que... Une essa parte traseira da multimídia com a frente, né? E... São quatro parafusos, né? Não. Do lado são dois. Do outro lado são três. Você tira, né? E é isso aí, né? É... Tiramos todos os parafusos, né? Aí você tira esses principais parafusos. Por quê? Olha, desse lado não tem. Porque aqui tem um encaixe, ó. Você levanta aqui, ó. Aqui. Levanta aqui. E empurra. Passa aí essa... Essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Saiu a parte. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que tirar... Esses cabos flat, né? Esse... Esse, ó. Tá vendo? Aí você vai ter que tirar... Essa... Essa... Esse esqueletozinho aqui, né? É como tu vai fazer. Eu vou mostrar de perto. Você tem que levantar aqui essa... Essa trava, né? Da... Do cabo flat, né? Deixa eu levantar aqui. Puxar aqui pra... Pra ficar melhor. Né? Ó, isso aqui. Aí você puxa o cabozinho flat, ó. Saiu... Saiu... Beleza. Aí nós temos fora, ó. Tá vendo? Vamos tirar ela aqui pra fora. Porque aqui a gente não mexe. Não vamos mexer. Beleza. Aí agora o seguinte, né? Deixa eu dar uma iluminadazinha. Aí vamos... Tirar o esqueleto que eu tava falando, né? Tirar fora o esqueletinho. E tá aqui a nossa plaquinha. Temos mais parafusos pra tirar, né? Aqui... 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 Aqui no timelapse, né? Pronto. Aí o seguinte, ó... A gente vai tirar... O cabo flat, o principal do... Do touch screen, né? Vamos lá. Ó. Ó. É isso aí, ó. Tá vendo? Beleza. Agora vamos desencaixar, né? Ó. Ó. Bem... Sai. É um cachezinho de nada aqui, ó. 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 Esqueci, tem outro aqui, ó. Esqueci, tem outro aqui, ó. 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 Outro... Opa. Eu esquecendo dos cabos flat aí. Pronto. Pronto. Isso aí é a nossa plaquinha, né? Vamos usar ela só pra pôr os cabos flat novamente no canto. Vamos deixar ela aqui de lado. É verdade. Aí aqui é o seguinte, né? Esse suporte aqui, ó. A gente tira. Isso aí, ó. Beleza. Vai tirar ele daqui, ó. Tá vendo? Venha. 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 Saiu, bebê. É um sucesso, né? É um sucesso, né? Aqui vem a parte... É... Vamos dizer assim, mais chatinho, né, cara? Que tu vai pegar aqui, ó. No cantinho, ó. Tu vai começar, ó. Vai puxar, ó. Vai puxar, ó. Tá vendo? Você vai tirar. Tira em cima. Opa. Tira. Essa película da frente, né? Agora você vai vir com muito, muito, muito cuidado tirando aqui. O ideal é uma linha de pesca, né? Que você vai fazendo assim. Mas eu não tenho aqui, ó. Tô tirando, ó. Ó. Tá vendo? Vai saindo. Isso aqui é só uma colinha. Eu faço muito essas trocas nos tablets, né? Tá vendo? Ó. Isso aqui tá detonando. Tem que ter muito cuidado. É pra não pegar na tela de dentro, né? Aqui é só o touch. Eu vou tirar em off isso aqui porque ele vai estar todo estilhaçado aí. Tá muito legal, né? Eu não quero deixar aqui a bancada toda cheia de vidro, não. Pronto. Nesse caso, como eu não tinha, né? A fita, a linha de pesca, eu tirei com estilete, né? Estilete não. Peguei a lâmina velha que eu tinha aqui. Aí fui tirando, tirando, tirando. Até sair, ó. Pronto. Essa é a parte que a gente vai trocar, né? Vou fazer uma pequena limpeza aí pra tirar esses cacos de vidro, né? Fazer uma limpeza nele. Aí... Vou tá tirando também, muito importante, ó. Tirar essa sobra aqui de cola, ó. Tem que tirar toda ela pra poder fixar legal a nossa nova tela. Partiu. Prontinho, limpinho. Né? Agora tem que ter muito cuidado na hora de pôr a tela. Pro flat ficar junto com esse outro. Se você colocar o contrário, quando você for colocar na placa, é... Ele não vai pegar, né? E quando você tirar, aí, meu irmão, o risco de quebrar é tremendo. Vamos lá colocar o novo, né? Tá aqui a nossa... Sobressalente, né? Substituta. Tá aqui, ó. Olha lá, garotinha. Vou andar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, garotinha. Vou andar aqui. Vamos lá. Aí, ó. Tá vendo, ó. Aí tem um... Vamos dizer assim, um... Um jeitinho de colocar, viu? Lembrando, a gente tem que tirar essas... Essas proteções que vem nela, né? É, ó. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? E aí o seguinte ó é a gente vai colar agora né a telinha né o touch na telinha né aí o ponto seguinte ó vamos fixar centralizando tá vendo vai tentar junto tá batendo e E aí não se quer colocar ó ó ó ó ó ó ó Vamos colocar agora os flats, né, fazer todo aquele processo agora. Vamos lá. Vamos colocar aqui o esqueletinho, né, como eu denominei nesse vídeo, esqueletinho, né, da peça. Você não pode parar para usar ele agora, porque a gente vem com cereais, né, para colocar ali, ainda na placa, né, frontal. Esqueci de limpar isso aqui. Espera aí. Pronto, né? Pronto. Agora nós vamos colocar os flats na placa, né. Para isso, você tem que passar primeiro o esqueletinho. É isso aí. Mais um do que vai mostrar aqui o esqueletinho. Um do que vai mostrar aqui o esqueletinho. a gente vai entender que não encaixa, não precisa encaixar, você vai encaixar daqui você vai encaixar agora os portos aqui E aí tem uma função, viu, cara? Aqui é uma função, tem que ver o vídeo é o seguinte você vai puxar o camão, vai puxar aqui, tá vendo? Não, vai montar um pouquinho aqui, vai ficar no... a mãozinha pra você trabalhar vai ser bom vai ser bom vai, vai vai, vai nossa, oh meu Deus eita, menem Deu certo, né? Agora vamos fechar vou colocar os parafusinhos a gente coloca todos os parafusinhos que a gente tirou no início do vídeo, né? Prontinho 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 Terminado Olha lá Telinha nova no lugar, né? Bonitinho Ok, vou só dar uma limpezazinha pra pôr, né? que ela tá um pouquinho sujinho E pronto Vamos lá Coloca lá no canto Estamos aqui, né? No início do vídeo Vamos colocar esta belezinha no lugar agora, né? Ali no cantinho dela, né? Partiu Ela está no canto, né? Agora vamos verificar, né? Antes de parafusar, ver se ficou tudo ok Agora é a hora da verdade, né? Ah, casinha Como é que mexe nesse bicho? Ô, bebê Show de bola Ai, que maravilha E aqui a gente encerra o nosso vídeo, né? Encerra o nosso vídeo Ficou top, hein? Mas vamos colocar a moldura, né? Pronto, aqui eu parafusei aí o seguinte, ó a dica Coloca a primeira moldurinha A moldurinha, ó Levanta isso aqui, ó Beleza Coloca a moldurinha Ó Aí tu vem com... Eu esqueci o nome desse aqui É o bota-trecozinho, ó Tá vendo? Pode meter assim, ó Empurrando no fim dele, ó Bota o dedo lá e lá, ó Ele vai assim, ó Para tirar do mesmo jeito Pronto Fechamos aí com chave de ouro O nosso... O nosso... My Link, né? E é isso aí, valeu!